O que é isso? Eu faço de tudo pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Cada vez que eu tento te esfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te vejo estrago tudo bem na hora cá Legenda por Sônia Ruberti